Eu diria, Antônio, que a Sabesp, nos últimos anos, desde o momento que ela lançou ações na Bolsa de Valores, ela teve um relativo equilíbrio dos pratos de uma balança em que você tem que gerar resultado para o acionista e, ao mesmo tempo, você tem que atender o social. Esses pratos da balança se equilibraram, tanto que, dos 310 municípios em que a Sabesp atingiu a universalização, eu diria assim, praticamente 300 são deficitários, ou seja, são municípios de pequeno porte, são municípios com menos de 50 mil habitantes, são municípios que têm muita gente abaixo da linha da pobreza. E esse equilíbrio existiu. A Sabesp hoje distribui dividendos dentro daquilo que é o mínimo exigido pela lei das sociedades anuais, ou seja, 25% do lucro. E ninguém que tem ações na Sabesp está insatisfeito. Quem tem ações na Sabesp normalmente segura essas ações, porque é muito seguro o resultado da empresa. Ela vai dar lucro e vai distribuir dividendos. Eu sei que é 25% do lucro. Eu estou tranquilo. Então, essa relação de equilíbrio existiu. Às vezes, num certo momento, em algumas gestões, pesou mais a balança do investidor. Em outros momentos, pesou mais a balança do social. Mas há, via de regra, esse equilíbrio. Eu vivi isso lá dentro da empresa. Então, eu creio que é possível haver esse equilíbrio de uma empresa pública, de economia mista, e que possa atender, sim, ao mercado, entender seus investidores, a quem poupa suas ações, e atender a população de uma forma bastante segura e bastante equitativa. Esse equilíbrio sempre existiu. Isso não vai existir a partir do momento que essa relação for de apenas 15%, 20% do controle acionário nas mãos do Estado e o restante distribuído para acionistas na Bolsa de Valores ou acionistas de referência, como eles pretendem fazer. Aliás, uma bela de uma negociata que está se articulando com esse tal de acionistas de referência. Então, eu acho que esse é o recado final que eu poderia dar à RDP. É possível equilibrar os pratos dessa balança. Então, eu acho que esse é o recado final.